Carol, o que você tá fazendo? Pintando o meu pé de azul. Tá certo isso, filho? Ah, entendi, você vai pintar eu inteiro de azul? Você quer que eu fique nem o irmão quando ele foi na escola lá no trote, de azul? Olha aqui, tá fazendo cosquinho no pé do pai. Filha, tá fazendo cosquinho. Olha aqui, vamos pintar a Carol de azul? Sai fora! E essa calça aí de gatinho? Quem arrumou pra você essa calça de gatinho? Cheio de gatinho, a calça da Carol, ó, cheio de gatinho. A mamãe achou ela pra mim? A mamãe achou ela pra você? Ai, 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 devagarzinho, filho, devagarzinho, senão vai cair o dodói. Olha aqui, eu vou pintar a Carol de azul. Sai fora, pai. Sai fora, pai. Por que não? Sai fora, pai. Sai fora, pai. Fora, pai. O que você vai fazer? Vai pintar a lápis. Ah, vai apontar de novo o lápis. Você gosta de apontar o lápis, né? Posso pintar você de azul? Não, sai fora. Sai fora, pai. E aí E aí Obrigado.